Boa noite Brasil, boa noite além Brasil, são 21 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo no nosso encontro semanal com o seu programa BPTV, falando hoje de um tema super importante, saúde mental do médico e dos estudantes de medicina. Quem estará conosco nesta noite nos dando um grande prazer da participação, doutora Gilmara Rister, direto de São Paulo, doutor Maurício Tostes, direto do Rio de Janeiro. Nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Devido à natureza do trabalho de assistência em saúde, uma grande prevalência de suicídio e transtornos mentais em médicos e estudantes de medicina tem sido relatada na literatura. As características apresentadas pelos médicos, conforme alguns estudos apontam, levam estes profissionais da saúde a doenças como depressão e abuso de substâncias, que podem resultar em suicídio. Prioridade no trabalho em detrimento à família e colocar a profissão acima de tudo são aspectos que colaboram para que os médicos não deem atenção para a sua própria saúde, o que torna ainda mais difícil o diagnóstico correto dos transtornos mentais e seu tratamento adequado. É isso aí. Aproveite agora. São 21 horas e 3 minutos. Faça como eu fiz. Compartilhe essa transmissão ao vivo com aquela pessoa que você acha que seja interessante para assistir esse tema. Você também pode participar deste programa e o Diego vai mostrar como. para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí. Participe, fortaleça cada vez mais esse valioso órgão de educação continuada, esse valioso órgão de comunicação. Vou dar meu primeiro boa noite à doutora Gilmara Rister. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Em nome do doutor Antônio Geraldo e de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária nesta noite. E vou lhe perguntar, doutora, por que muitos estudantes de medicina e médicos acabam se descuidando da sua própria saúde? Bom, o meu perfil do estudante de medicina e do médico, quando já vai escolher a sua carreira, ele já tende a lidar com alguns aspectos conscientes ou inconscientes dessa vocação, que podem estar ligados à dificuldade entre manejar a impotência e a onipotência que todos temos. Pode ser que eles, lidando com a doença, com o processo de saúde e doença, eles tendem a pensar que estão longe disso, que estão acima disso. E isso pode dificultar que eles estejam numa posição de cuidado em vez de cuidador. E não manejando essas motivações inconscientes da própria carreira médica, isso pode atrapalhar que o colega médico ou até estudante esteja na posição de cuidado. Doutora, você também pode fazer essa pergunta através desse espaço de comentários aqui no próprio Facebook. Quero dar boa noite também a quem está nos acompanhando aqui, Luciene Piscanalista, Joana Dark, Fátima Alves, Rejane Barros, Conceição Maria de Oliveira. Muito obrigado, essa audiência muito nos honra. Vamos direto ao Rio de Janeiro falar com o doutor Maurício Tostes. Boa noite, doutor. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Muito obrigado também. Em nome do doutor Antônio Geral, de toda a equipe da BP, agradeço muito a sua participação voluntária, doutor. E vou lhe perguntar quais as características que tornam médicos e estudantes de medicina mais suscetíveis a transtorno como a depressão e o burnal. A rigor, todos os médicos e estudantes, eles têm os mesmos problemas de saúde que a população em geral. Agora, talvez o ritmo de vida, quer dizer, as pressões que são existentes que os médicos e os estudantes sofrem, sejam pressões internas, algumas que a Gilmara mencionou, pressões externas também, acabam favorecendo que problemas mentais sejam mais frequentes nesses dois subgrupos, que têm algumas características específicas. Estudantes têm algumas características, os médicos também. Eles partilham algumas delas, mas existe alguma especificidade nos problemas que atingem os médicos e os estudantes também. Muito obrigado, doutor Maurício. Doutora Gilmara, vamos aqui para responder. A Alice Costa, ela enviou uma pergunta através do site da BP no canal do Linha Direta. Ela pergunta, existe uma predisposição dos estudantes e médicos para os distúrbios emocionais e psiquiátricos por conta da vulnerabilidade ao estresse ocupacional? Sabido na literatura que toda profissão que lida diretamente com pessoas, e a gente está falando de uma profissão que lida com a vida das pessoas, com o processo de saúde e doença das pessoas, a gente já sabe que já está com uma predisposição para doenças psíquicas e para o burnout. Então, o médico, sendo um profissional que lida diretamente com pessoas, e além de ter essa grande carga, essa grande responsabilidade de estar lidando com a vida das pessoas, ainda como o doutor Maurício pontuou, ainda tem que lidar com toda a sobrecarga externa que esse trabalho exige. A carga de trabalho que é enorme, a responsabilidade social de cuidar da vida das pessoas, o fato da política atual hoje de saúde ter que fazer com que o médico tenha multi empregos, tenha uma carga de trabalho inacabável, o próprio estudante também que tenha uma formação extensa com mudanças curriculares a todo momento, com pressão, com provas, com avaliações. Então, é com certeza uma população mais vulnerável a sofrer de doenças psíquicas em geral e o estresse ocupacional. Obrigado, doutora. Dá o meu boa noite aqui a Andrea Romani, a Vera Machado, Juliana Rosseto, Maria Santos, todos acompanhando aqui pelo Facebook. Muito obrigado por essa audiência. Doutor Maurício, vamos responder aqui ao Júlio Rocha. Ele pergunta, os médicos costumam ter uma maior vulnerabilidade psicológica? Olha, o Júlio Mara, de alguma forma, já estava respondendo a isso. Quer dizer, os médicos eles sofrem uma pressão maior. Os médicos normalmente têm uma carga de trabalho maior, têm múltiplos empregos, né? Geralmente tem uma demanda emocional grande em função do seu trabalho. Por exemplo, destacaria até os médicos que trabalham em regime de emergências, né? Muitas vezes têm privação de sono e têm dificuldade de ter um estilo de vida mais saudável. Quer dizer, são fatores que acabam por tornar o médico mais vulnerável a esses tipos de transtornos. E, além disso, há um fator também importante, que é a dificuldade do médico de reconhecer os problemas de natureza emocional. Quer dizer, há uma dificuldade maior. Quer dizer, esses problemas, eles têm uma conotação de fragilidade, quer dizer, buscar ajuda nessa área psiquiátrica, psicológica, muitas vezes é vista como uma derrota do indivíduo, como o fracasso dele. Então, há uma dificuldade adicional de se procurar ajuda nesse particular, nesse campo da saúde, vamos dizer assim. Muito obrigado, doutor Maurício. Tem uma pergunta que chegou aqui da Flávia Chagas e eu vou fazer essa pergunta. Gostaria da resposta dos dois também. Gostaria que eu vou começar pela doutora Gilmara, mas gostaria da participação também do doutor Maurício. Vamos lá. A Flávia Chagas, ela escreve, A Faculdade de Medicina é um ideal a ser realizado por muitos estudantes, o que acaba sendo frustrado ao longo da graduação médica. Por isso, se depara com uma profissão que possui altos índices no uso de álcool e drogas, depressão e demais transtornos emocionais em médicos e acadêmicos de medicina. Como prevenir isso? Começa com a doutora Gilmara. Bom, a Flávia colocou um ponto importante em relação às fantasias que geralmente se tem quando se escolhe a vocação. E isso já passa pelas questões de impotência e onipotência que eu disse, mas também tem muito a ver com a formação médica, a formação acadêmica. Muitas vezes não dá a dimensão psicológica do exercício da medicina. Para a gente formar um médico que vá exercer a profissão a contento, a gente precisa de um tripé. Conhecimentos, que seriam informações, aulas, leituras, estudo. Habilidades, que seria o treinamento continuado em atividades práticas que ele vai fazer ao longo da faculdade. E a atitude médica, que aí sim, nem sempre a formação acadêmica está atenta ou está dando essa dimensão da atitude do médico em relação à sua profissão. Ele deixa de exercer a profissão de maneira adequada porque ele não foi tocado para conseguir essa atitude que ele precisa para exercer a medicina. Quando o estudante escolhe, talvez ele pense na questão do glamour, do dinheiro, enfim. Mas nem sempre ele pensa que ele vai lidar com a dor, com o sofrimento, com o aspecto mais vulnerável das pessoas que vão estar na mão dele para ele cuidar. E isso é um fator de estresse, é um fator que pode atrapalhar se não for bem olhado até durante o treinamento da faculdade. O acadêmico já tem que começar a perceber que ele vai ter que se munir de mecanismos de defesa para conseguir dar conta desse recado. Lidar com a dor e o sofrimento de maneira a não adoecer, mas fazer um bom trabalho. Se propor a cuidar adequadamente das pessoas. Isso passa a cuidar de si mesmo, o que é mais difícil. Obrigado, doutora Jumara. Teve uma queda na conexão do doutor Maurício Tostes? Enquanto nós estamos tentando restabelecer a comunicação com ele, eu vou lhe passar uma pergunta da Andrea Romani, que mandou a pergunta através do Facebook. Ela pergunta, o psicólogo hospitalar pode auxiliar os demais profissionais da equipe nessas questões? Com certeza. Aspectos emocionais, por mais que tenham que vir da formação médica, como eu coloquei na resposta da questão anterior, recebem contribuições dos profissionais que estão lidando só com essa matéria. Porque na formação do médico, como eu falei, ele vai lidar com diferentes informações, conteúdos, treinamentos, e nem sempre é fácil, durante a faculdade, conseguir ensinar de maneira adequada e o estudante ter essa bagagem para poder exercer a medicina nesses aspectos psicológicos. O trabalho em equipe hoje é uma das bases para se exercer a medicina. E o papel do psicólogo, enfim, na equipe, vai dar essa dimensão psicológica que a gente precisa no cuidado e saúde. Então é extremamente importante. Obrigado, doutora Gilmara. Nós conseguimos restabelecer pelo menos uma parte da conexão doutor Maurício Tostes, direto do Rio de Janeiro. Nós vamos colocar a foto dele, mas a voz está saindo de boa, não está, Diego? Então, ok. Ok, doutor Maurício, o senhor está me ouvindo, não está? Doutor Maurício, você está me ouvindo? Não. Não, então realmente a conexão ainda não foi restabelecida. Vamos voltar para a doutora Gilmara. Doutora Gilmara, é com a senhora mesmo. Vamos responder a Eva Matheus. Ela também fez a pergunta através do Facebook. Ela pergunta como sensibilizar os médicos para que cuidem de sua saúde mental. O médico, como qualquer outro, precisa de alguma forma perceber que, para cuidar do outro, ele precisa estar bem. O que acontece é que a tendência dos médicos em negar o estresse, de negar problemas psíquicos, é maior, como a gente já tinha falado. E a maneira com a gente sensibiliza isso, eu acho que o trabalho em equipe ajuda bastante, porque à medida que eu trabalho em equipe, que eu divido experiências, às vezes, difíceis do meu paciente, me ajudam, às vezes, ao outro profissional ver como eu estou lidando com esse paciente. Olha, acho que você foi muito duro ou não, você foi, você deveria ter sido mais firme. Enfim, se ver através do outro, na equipe, no processo de cuidado, ajuda bastante. Eu acho que o médico que trabalha em equipe e consegue trocar e ser permeável o olhar do outro, eu acho que ele se engrandece, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista pessoal, ele cresce de forma pessoal. E quando a gente cresce, quando a gente está com vontade de crescer, a gente cuida de si próprio, a gente acha importante cuidar de si próprio. Um movimento que a gente vê muito nos médicos é uma simbiose que alguns fazem com seus pacientes. Essa responsabilidade social imposta ao médico de cuidar, enfim, chega em algumas pessoas a beirar um purismo. Tem médico que não sai do hospital, tem médico que fica 24 horas em detrimento da família, em convívio da família, porque de alguma forma inconsciente pode sentir algum sentimento de culpa. E isso atrapalha muito, porque o médico, ele é humano, ele precisa descansar, ele precisa viajar, ele precisa de férias, ele precisa entrar em contato com o belo. E isso nem sempre na medicina ele vai estar disponível. Então, esses profissionais tendem a adoecer mais, porque se exigem muito mais e estão perdendo, né, em termos de saúde. Quanto é importante a gente pontuar isso, né? Obrigado, doutora Gilmara. Nós ainda estamos tentando restabelecer a conexão com o doutor Maurício. Enquanto isso, nós vamos continuar aqui com a doutora Gilmara, para ela responder aqui o Marcelo Castro. Ele pergunta, quais os principais motivos para a alta taxa de suicídio dos profissionais médicos? Existe até um dado, assim, que os profissionais médicos, eles tendem a se suicidar de uma maneira maior, uma prevalência maior do que na população geral, né? Estudos mostram isso e muitos dos fatores que estão ligados a isso, alguns deles eu já falei, o fato do médico negar o estresse, ele pensa que o trabalho dele é esse mesmo, ele não pode tirar férias, ele é imprescindível, ele é insubstituível. Então, enfim, ele continua ali se exigindo mais do que seu limite físico e emocional. Eles negam o desconforto psicológico que isso causa, em parte pelo que o doutor Maurício disse, sentir, ter sintomas psíquicos ou queixas psíquicas ou transtorno mental é uma fraqueza, eu não tô conseguindo fazer, tô falhando, né? Os médicos, eles têm inclinações suicidas acobertadas, eles acabam não dizendo que têm inclinação suicida por conta de saberem o impacto social disso, até entre as suas famílias, até entre os seus colegas, né? Eles fecham-se a intervenções mais eficazes, eles sabem, por exemplo, que se precisam de uma internação psiquiátrica e se indicaria uma internação psiquiátrica, eles mesmo não se abrem para essa intervenção, né? Se eles podem indicar essa indicação para alguém, mas eles fogem dessa intervenção. Outro fator é o acesso maior a mecanismos de obter mesmo o suicídio. Eles têm acesso a drogas, sabem dose, sabem um meio de conseguir êxito letal. Então, isso são fatores que aumentam a taxa de suicídio em médicos. E um dado curioso é que as médicas se suicidam mais, né? Geralmente, numa faixa etária de 25, 30 anos. É o começo da profissão. Muitas têm transtorno mental, né? E médicas se suicidam mais que médicos, né? Outro fator também de suicídio em médicos é a negligência da família, às vezes dos colegas. Ah, mas ele sabe que suicídio... como ele vai conseguir suicídio? Ou ele sabe que esse meio não é efetivo? Ou ele sabe se cuidar? Então, a própria família negligencia de alguma forma porque acha que o médico sabe tudo. É, vamos tentar mais uma vez a conexão com o doutor Maurício Tosses. Ele está me ouvindo, Diego? O senhor está me ouvindo, doutor Maurício? Não. É, então vamos voltar aqui, doutora Gilmara. Realmente, a conexão com o doutor Maurício não deu. Doutora Gilmara, médicos e estudantes de medicina, eles costumam se automedicar também na psiquiatria? Sim, a gente costuma ver, tanto em trabalhos quanto na prática, que eles tendem a minimizar as doenças, né? Então, ah, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento, mas eu não vou atrás de investigar isso, né? Uma coisa banal, né? Então, eles minimizam. E nas doenças psiquiátricas tem a ver com aquilo que a gente já falou, do fato de se contaminarem com esse preconceito em relação às doenças mentais, de que é fraqueza, de que é debilidade da vontade, que é uma coisa que na parte consciente eles até acham que não, mas na parte inconsciente acabam se automedicando, porque, ah, eu não vou no colega, eu já sei como tratar, eu já sei como conduzir. E aí a gente vê muitos problemas decorrentes disso. Obrigado, doutora Gilmar, eu quero dar meu boa noite aqui ao Ezequiel Vaz, Denise Rocha, doutora Alexandrina Meleiro, muito obrigado, doutora Alexandrina, pela sua audiência, doutora Vânia Sato, Raoni Araújo, Luciene Piscanalista, Rafael Paulino, João Jorge e muitos outros que estão nos acompanhando aqui através do Facebook. São 21 horas, 24 minutos, ainda temos um tempinho ainda de programa, pouco tempo, mas ainda temos um tempinho de programa. Aproveite, compartilhe essa transmissão. E você quer saber como pode participar desse programa, vou mandar mais uma vez o Diego colocar o vídeo do Linha Direta. Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, vamos participar, vamos participar, fazer como fez a Sara Toledo. Vou passar essa pergunta para a doutora Gilmara. A Sara Toledo, ela enviou a mensagem através do Facebook. Ela diz, sabemos que até hoje o transtorno mental ainda é lidado com certo preconceito, principalmente quando o paciente seria alguém que trabalha com a própria saúde. O fato de um estudante de medicina ou médico já ter algum tipo de transtorno mental influencia em sua prática médica, isso pode afetar como seus colegas de trabalho se dirijam a eles? Resposta da senhora, doutora Gilmara. Bom, não inviabiliza um indivíduo que tenha transtorno mental a praticar a medicina como qualquer outra profissão se essa doença estiver tratada, se ela estiver adequadamente controlada. Nós sabemos que as doenças mentais, elas têm inúmeros tipos, inúmeros impactos na vida do indivíduo e eu não teria uma resposta se pode ou se não pode. Eu acho que para cada caso, se a doença mental está adequadamente cuidada e tratada, não vejo motivo da pessoa não conseguir exercer qualquer profissão, ainda mais o fato de exercer a medicina. Eu acho que isso tem a ver realmente com a fantasia das pessoas e do próprio médico de que somos imunes à doença, que somos seres acima do processo de saúde e doença. Não somos, somos humanos da mesma forma. A medicina tem uma dimensão humana que é exercida por pessoas humanas. Não tem como a gente fugir disso. Eu acho que se o transtorno mental estiver adequadamente tratado e se a pessoa tiver consciência das suas limitações, das suas necessidades, não tem problema nenhum exercer qualquer profissão. Obrigado, doutora Gilmara. Doutora Gilmara, vamos responder aqui a sua colega, doutora Alexandrina Meleiro. Ela pergunta como a família pode auxiliar os estudantes. A família pode auxiliar os estudantes, empoderando-os, eu acho, quanto possibilidade de conhecimento, de informação, de estudo, proporcionando um ambiente, eu acho que emocional adequado para convivência em família, porque eu acho que isso tem muito a ver com a atitude do médico. Quanto mais experiências saudáveis ele tiver na sua família, acho que mais ele vai poder se relacionar de uma forma humana com o seu paciente, de alguma forma, vivenciando aspectos transferenciais e contratransferenciais de figuras que ele viveu ao longo da sua formação de personalidade, do seu convívio familiar, do seu caráter. Eu acho que isso tem muito a contribuir com a formação do médico, e com o que ele pode oferecer para os seus pacientes. Ok. Agora eu acho que realmente a conexão, estou vendo aí na tela, o doutor Maurício Tostes, já está entre nós de novo. Doutor Maurício, qual a principal dificuldade de conduzir um colega médico ao tratamento adequado? A dificuldade pode ser tanto do médico que atende, quanto do médico que é paciente. O médico que atende, às vezes, faz muitas concessões e abre muitas exceções ao atendimento e deixa de formalizar a consulta. Eu acho que o que pode ajudar no atendimento médico do médico e do próprio estudante é você marcar consulta, estabelecer data para retorno, dar orientações, que a gente normalmente faz com todos os pacientes. O grande problema que a gente enfrenta nessa área, por exemplo, são consultas de corredor, um alto grau de automedicação, de autodiagnóstico. Quer dizer, o médico, muitas vezes, tem muita dificuldade de aceitar essa posição de paciente. E o colega que atende também se vê, muitas vezes, em situações assim, se sente mais examinado, mais avaliado. Então, tem essa dificuldade. Agora, esse dado do cuidado da saúde dos médicos e dos estudantes, eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais, fazer campanhas e discutir esse assunto. A dificuldade que é o atendimento médico do médico e do próprio estudante. Eu acho que, em todos os lugares, a gente deveria estar debatendo esse assunto, fatores que podem favorecer e fatores que podem dificultar o atendimento médico do médico e do estudante. Que, em geral, não são bons. Eu acho que, em linhas gerais, a gente pode dizer que há uma dificuldade grande com esse tipo de atendimento. Doutor Maurício, aproveitando a sua conexão, vamos responder aqui a Ilky Tamar. Ela pergunta, como o ambiente acadêmico pode contribuir para com a qualidade da saúde mental dos estudantes de medicina, tendo em vista que esse espaço é carregado de exigências e pressões da própria instituição e da sociedade em geral, favorecendo, muitas vezes, o descontrole emocional e os próprios transtornos mentais. É, eu acho que, no meu lugar, é o seguinte, a medicina, ela tem muitos aspectos positivos. Não é à toa que a gente escolhe essa profissão, né? Só que eu acho que a gente, às vezes, esquece de olhar e de refletir sobre esses lados mais... não tão cor-de-rosa da medicina. Então, uma das maneiras que eu acho que é mais preciosa, mais importante da gente lidar com as tensões, com os estresses, é justamente cuidando deles, debatendo eles, né? Por exemplo, eu acho muito importante que a gente, nesse momento, especificamente até, eu tenho me preocupado bastante com essa questão, com o que está acontecendo com os estudantes de medicina. A gente tem que criar condições mais favoráveis, né? Nos cursos médicos, a gente chama de áreas verdes, áreas livres, né? E, eventualmente, atividades extracurriculares que ajudem a melhorar o ambiente, tornar o ambiente mais propício. Agora, eu acho fundamental... O próprio professor Luiz Antônio Nogueira Matisse, que é um estudioso desse tema da saúde mental dos médicos e dos estudantes, ele diz, a gente tem que considerar os aspectos psicológicos da prática médica. E eles são aspectos que a gente tem que pensar eles no decorrer de todo o curso médico, né? Porque você tem especificidades de acordo com cada etapa do curso médico. Então, esse é um recurso muito importante, pensar esses fatores, né? Incluir esses fatores no nosso dia a dia. Por exemplo, a relação com o paciente, muitas vezes, ela tem aspectos muito positivos e muito negativos. E a gente tem que dar conta desse todo que é a relação com os pacientes e com a própria medicina. Muito obrigado, doutor Maurício. Doutora Gilmara Hister, nós estamos aqui nos aproximando de 21 horas e 35 minutos. São 21 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações sinais sobre a apresentação de hoje no programa ABP-TV. Eu acho que a discussão, ela se abre aqui com tudo que a gente colocou. Para que cada médico possa pensar, e cada estudante de medicina possa pensar no seu papel na sociedade. Conhecer suas limitações, conhecer suas necessidades. E trabalhar em prol delas, né? Assim, a gente vai conseguir uma melhor qualidade de vida para nós, enquanto profissionais. E para o nosso paciente. Porque de nada importa a gente cuidar do outro sem estar cuidando de si mesmo. Então, que essas reflexões hoje nos façam pensar em medidas preventivas, né? Tanto para cuidar da saúde mental dos médicos, quanto dos estudantes de medicina. Doutora Gilmara, doutor Maurício, suas considerações sinais sobre a participação de hoje no programa ABP-TV? Eu espero que esse programa sirva como estímulo para que a gente possa debater mais essa questão da saúde física e mental dos estudantes e dos médicos. Eu sugiro que a gente, em cada faculdade, em cada hospital, a gente possa estar conversando sobre esse tema, fazendo seminários, fazendo mesas redondas e discutindo esse assunto, né? Quer dizer, a gente lá no Hospital do Universitário da UFRJ, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas mesas redondas sobre esse tema. Foram mesas redondas muito úteis, né? Então, eu sugiro que a gente debata esse assunto. E eu sugiro também que a gente tenha campanhas estimulando ao médico ter o seu médico. Ter o seu médico de... seu clínico geral, seu médico de referência. E isso, quer dizer, como a Gilmara falou, a gente só vai cuidar bem da saúde dos outros se a gente cuidar bem da nossa saúde. Isso não tem... isso é uma condição sine qua non, quer dizer, vamos cuidar da nossa saúde para cuidar da saúde dos outros, inclusive da saúde mental, que é um outro obstáculo bastante importante. Mas é fundamental que a gente também cuide da nossa saúde mental. Isso aí, muito obrigado, Tom. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço muito a participação voluntária da doutora Gilmara Rister, direto de São Paulo, doutor Maurício Tostas, direto do Rio de Janeiro. Agradeço muito o empenho da equipe de comunicação da ABP, que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras. Mas agradeço principalmente a você que participou aqui no Facebook e está até agora com mãozinha de palmas aqui. Muito legal, muito interessante isso. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui no seu programa ABP TV. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri